Uolá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui brincando a ver mais diário de Roblox, e oi, tá? Estamos aqui de mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Marretão, e olha só, pessoal, o que a gente tem aqui. Sim, novas marretas muito lindas. Marretas novas. Muito bonitas, elas estão de outro mundo, pessoal. Então, bora lá! Olha só! Olha só! Eu vou mandar todo mundo para o espaço. Nossa, tá bonita a textura do mapa, tá tipo uma névoa. Então, tá um pouquinho difícil de enxergar agora. Olha só, gente! Sabe o que eu achei legal? Eu achei legal que a minha marreta nas minhas costas aqui fica brilhando, fica bem bonita. É? Olha, gente, eu tô brilhando tanto. Ô, Texinho, vamos procurar logo um computador que eu não achei nada até agora. Ai, eu errei! Desculpa, desculpa! Papi, estão indo! Ai, pera aí, achei que eu ia falar! Cuidado, Texinho! Ah, mas eu sou muito bom! O pai teve muito azar nesse momento. Ih, não tem aqui. Vai mandar ele para o espaço, Ju! Ih, já mandei! Já mandou! Eu só tô preparando um foguete e pronto. Ai, eu achei que essa cadeira aqui era uma pessoa. É brincadeira, hein? Já ia dar. Ai, ai. Ai, ai. Texinho! Por que você foi perdido? Uaaaaah! Nossa, o Caju tá aprontando! Garotinho! Meu Deus! Obrigado, meu querido. Você me salvou, mas eu não pude te salvar. Ah, é sério que a Ju pegou a outra pessoa? Pegou. Cadê o pai? Ela pegou. Ah, brincadeira! Oi! Eu tô te vendo aí. Nossa! Acertou! Tá acertando a cabeça. Ui! Mami! Sai fora! Nossa, eu tô pulando de fora do mapa, gente. Então, Cris, aconteceu isso comigo. Ah, mãe, realmente pulou no espaço. Literalmente eu tô no espaço. Mas você vai parar na cápsula, eu acho, agora. Nossa, agora foi. Então, eu acho que tá... Deixa eu ver tua marreta, Ju, vem aqui. Ó? Vem aqui pra eu ver. Nossa, que marretão! Tá grande? Parece que tá maior, gente. Aaaaaah! Texinho, cuidado! Gente, essa marreta de galáxia é muito linda. É linda. É muito bonita! Ela é bem grande também, pessoal. Sim! Vocês foram lá, você foi salva! Boa, Cris, agora não seja pega mais, por favor. Beleza, beleza. Porque a Julia vai ficar caçando a gente aí. Ela vai, aham. Ela tá quieta, por que será? Cadê você? Cadê você? O quê? Foi pego de novo. O bom é que a galáxia dela tá cercando, Cris. Calma. Ai, Texinho, foge! Faz favor. Vai, 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 segue o pombo, pegue o pombo. Ah, Texinho, não era pra vir aqui! Pegue o pombo! Texinho! A gente saiu dessa sala, Cris. Pegue o pombo! Eu não sabia que ela tava vindo, que você tava aqui. Ah! Vaza, vaza, Cris, vai, vai embora. Ah, que medo! Vazei, vazei, vazei. Ai, gente... Brincadeira, hein, Texinho. Ô, Julia, essa marreta tua parece que você deu fermento pra ela ou tá maior? Tá maior? Parece que tá, gente, não sei. Eu tô achando que tá maior. Alguém errou, não acredito... Alguém errou! Epa, epa, epa! Ai, meu Deus, não sei! Epa! Foge! Foge, Texinho! Foge. Alguém foi pego ou não? Não sei, acho que não. Ninguém foi. Vocês escaparam. Eu não vou nesse computadorzinho aqui não, porque aqui já tá avisado. A Ju tá arrastando o garoto. Tá arrastando? Aham. Não tô não. Você tava. Ah, já prendeu ele já. Prendeu, Texinho. Tá, deu ruim então. Ah não, quer saber? Tá, vai hackeando aí, Texinho. Eu vou deixar o pessoal aberto. Tô hackeando. Só que se você for pente... Não! Eu achei que eu ia conseguir! Ela é! Você foi pega! Eu tentei dar um dia prender ela! Não! Legal que eu já vi o pai saindo lá daquela janelinha, ele já salvou o garoto nesse momento. Não, acredito! Não salvei ninguém. Não salvei ninguém. Salvou ninguém, pai. Brincadeira! Ai, ai. Cadê? Ai, ai. Cadê? Pera aí! Eu tô sentindo um cheiro de marretão aqui nessa região. Tá sentindo? Tô. Cadê? Cheirinho de espaço! É. Cheirinho de galáctia. Acho que o espaço não tem... Cheirinho? Cheirinho! Provavelmente não! Ah, eu acho que alguém vai ser pego aí. Calma. Cuidado, Texinho! Eu preciso que me salvem, isso sim. Ah, você precisa... Ai, eu achei que você tava salva! Ah, eu não, eu já tô quase congelando já. É que a Julia tá na tua sala, né? Por isso que parou de distribuir, né? Brincadeira, viu? Não, é que eu vi que tem um garoto pela sedondeza, só que eu não sei por onde ele foi parar. Entendi isso. A mãe não foi salva ainda não, né? Ainda não. Que não? Ainda não! Tem ninguém... Aqui não... Boa, 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 boa! Cris, sai daí! Isso! Meu Deus! Vai comigo, ó! Crisinha! Você demorou muito pra andar, Crisinha! Eu demorei! Ah, não! Ah, brincadeira! Ó, seguinte, você vai congelar aí, Crisinha. É, Texinha, eu vou mesmo, porque já tá acabando aqui. Entendeu, né? Ah, sério isso? Tem ninguém aqui? Não? Tá, beleza. Beleza, aqui, aqui, tem alguém pra cá... Foi salva! Vai, 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 vai! Eu não acredito! Mamis, eu sempre vou te encontrar. É brincadeira, gente! Cris, olha a tua vida! Então, eu só tô com risquinho, só! Tá bem pouquinho! Não vale a pena salvar a mãe, não! Não, não vale mesmo! Ai, gente, tô passando apuro! Ah, Crisinha, até eu chegar... Pode me deixar congelar, esquece, esquece! Não, é que até eu chegar onde você tá, já era! Já foi! Já era mesmo! Ih, não tava abrindo a porta? Tá, eu vou tentar fugir com o meu amigão... Ah! Nossa, que susto! Vou tentar fugir aqui com o GFVBNHG! Tá bom! Ok, ok! Achei bom, o login dele é legal! Ai, ai! Ah, vai tentar, mas ele tá meio congelado! Eita! Ih, a Ju prendeu ele! Ah, meu querido! Agora cadê o papi? Nossa! Só que é o seguinte... Ó, meu querido, é o seguinte, se eu for te salvar aí, a Julinha, ela tá fazendo uma tocaia pra mim, entendeu? Não tô... Ih, hi! Tá, com certeza! Peraí! Nossa, olha a Ju com essa marreta! Essa marreta é muito linda, gente! Gente, cadê o papi? Eu vou hackear, eu vou hackear esse computador aqui, bem de boa! Vai, Texinho, acredita em você! Acredita em mim? Eu acho que... Beleza! Acredito! Só dando uma checadinha, não? Só dando uma checadinha... Pai, por que que você tá quieto? Quem tá quieto? Ai, que tal bom, garotinho! Nossa, essa marreta do Texinho brilha muito! Você viu minha marreta que da hora, querido? Muito linda essa marreta! Eu gostei dela também! Gente, amei as novas marretas! A minha marreta chama Nave Mãe! Nossa... Oh... Realmente foi tudo inspirado no espaço, hein? Foi! Olha lá, eu congeladinha! Texinho, sai daí, sai daí! Não, você falou onde que eu tô! Então, então, então... Mas você não vai lembrar! Ah, você tá aí? Não, não tô, não tô! Ela tá disfarçando... Ah, você tá aí, ela nem lembra onde é! Não... Olha... Pai, você tá tomando um mergulho? Nossa, a Ju já sabe onde que eu tô... Não! Não! Nossa, a cabecita do Texinho saiu pra fora! Como que você apareceu aqui do nada? Uê, eu sabia onde a mãe tava congelada? Não! Olha lá, o Texinho tá rolando de fora! Olha lá, o Texinho tá rolando de fora do mapa, ó! Tá rolando, gente! Tô rolando! Meu Deus! A gente pode falar que essa partida é uma partida de outro mundo! É! É, não! Ah, tranche! Tá, vamos ver agora se a Ju vai prender o G, F... Muitas letras! Não sei! Eu mandei uma mensagem pra ele aqui, não precisa me salvar, porque senão vai ser preso também! Ahn... E a vida dele tá baixa! Se eu conheço esse garoto, ele vai vir pelo... Por esse lado! E se eu conheço esse garoto? É que eu não conheço, mas tudo bem! Ela já tá conhecendo, entendeu? Só pelo tipo da jogada! Sim, ele tá bem... O Texinho, para de correr no lugar, hein! Ele não está nessa sala! Tá em automático? Essa sala não tem computador, então ele não está aqui! Eu acho que ele não vai salvar o pai, porque é muito arriscado! E eu mandei pra ele, ele falou, não precisa me salvar, porque é tudo uma armadilha! É, você fala... Não, eu tava bem longe, na verdade! O Texinho congelou! Mas ele tentou salvar, ele chegou bem na hora que o Texinho congelou! Ah, ele chegou ainda! Aham, ele chegou lá! Não fala, não fala! Não, mas ele saiu de lá faz tempo, eu falei isso depois que ele já tinha saído! Ah, bom, então beleza! Eu esperei ele andar bastante pra daí comentar! Nossa, a marretona da Julia brilha de longe, hein! Brilha demais! Ah, então pera... Aqui tem um computador... Não, mas eu tô expectando você, Ju! Fecha! Ah, você tá me expectando? É, eu não tô vendo a tua marreta faltando dele, não! Será que ele vai conseguir hackear três computadores e fugir da Ju? Será? Esse garoto veio pra cá... Será? Ele é muito esperto! Ele veio para cá, ele não abriu a sua porta... Não, ele veio pra esse corredor! Ok... Ele veio pra esse corredor, pulou a janela... Não, não pulou a janela... Errou! Tá frio, tá gelado! Tá gelado! Tá gelado! Tá gelado! Tá gelado! Isso aí, amiguinho, vai, boa! Haqueou, haqueou! Falta dois computadores agora, dois computadores! Só vai faltar dois agora, hein! Aí... Vai que é a sua! Ele veio aqui, haqueou! Poxa... Ele veio aqui, haqueou! A Ju já tá lá nas estratégias dela! Tá, então ele entrou aqui nessa porta e ele pulou a janela... Não, isso aqui já tá... Como assim? Não, isso aqui já tá hackeado, calma! Ai ai... Daí ele veio para cá... Ai ai ai... Vai, amiguinho, que você consegue! A Júlia tá tentando seguir, ler as pegadas dele no chão, né? Sim, ela tá, ela tá supondo ali! Sim... Ele não terminou de hackear... Será que o universo vai conspirar a favor de Júlia? É, com certeza! Não sabemos! Ele não terminou de hackear esse computador aqui, então... Aí olhando a pegada no chão, a marca de sapato... A Ju tá toda... Ela tá pink! Ela tá combinando com a... Nossa, você consegue... A bluzinha dela... Você literalmente consegue me ver de outra galáxia, pessoal! É, exatamente! Consegue, de tanto que brilha, é verdade! Ah, daí... É até Pink e Júlia! Daí, até eu chegar, o garoto já me viu a 3 metros! É verdade! Pode ser! Essa luz toda... Ah, agora... Deixa eu detectar ele um pouquinho... Ah! Meu Deus! Não acredito, meu Deus! Galera! Meu Deus! Eu falei que conheceu o passo de todo mundo... Ai, Deus, amigão! E é assim, pessoal, que eu dominei a galáxia! Terminamos! Boa! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, like, show, o seu amarelo, vídeos sociais e todos os vídeos! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!